Música . 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 Tá duras pra eles Vocês vão todos tomando fússios Tamo aqui O pau ta comendo A rola ta entrando Olha lá Olha lá Olha o meu teto solar Você filmou essa? Filmei Pilotão Filma o campeão Olha só Essa tá com a roupa do pódio Parece o Schumacher Essa é a 5ª bateria Com um kit de bateria Eu não troco, eu não tenho outras 4S